E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Wild Hearts no canal Vídeo que está alimentando a nossa playlist de guias, então se você quiser conferir outras dicas dá uma olhadinha na nossa playlist aí no canal, ok? E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma produção de minério de forma que você não precise se preocupar mais em ficar indo até o mapa, ok? Para poder ficar coletando minério por minério Isso vai facilitar demais sua vida, obviamente isso aqui não dá para fazer no início do jogo Para início do jogo eu já trouxe para vocês um outro vídeo mostrando os principais minérios que você vai pegar no início do jogo, ok? E a partir de um certo momento você já vai conseguir fazer essa produção que eu vou estar mostrando no vídeo de hoje Se você caiu de paraquedas, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter Eu cubro também outros Action RPGs e Hunting Games Se você curte esses gêneros, você provavelmente vai curtir o conteúdo do canal Fica com o convite para se inscrever Está rolando o sorteio de Monster Hunter, caso você queira participar o link vai estar na descrição E deixo também o convite para você participar do nosso Discord, ok? Se junte lá com a galera, o link vai estar na descrição também Então dados recados, bora para o vídeo Pois bem meus amigos, vamos lá, deixa eu mostrar aqui na prática para vocês Olha só que coisa maravilhosa Você não precisa mais se preocupar em ficar coletando minérios a partir de um momento do jogo Ok? Você vai fazer esses templos Aqui ó E basicamente De tempo em tempo Se você deixar o jogo aberto Por exemplo Daqui a pouco você volta aqui Tem minério coletado Tá certo? E como é que a gente faz isso Leps? Deixa eu mostrar Aqui nessa aba de Caracuris A gente vai ter uma série de Caracuris E em um determinado momento do jogo À medida que você vai avançando pelo game Você vai progredindo nessa árvore de Caracuris, ok? Se eu não me engano Vai ser no final do segundo capítulo Ou o início Em algum momento aí do segundo capítulo Ou o início do terceiro E você já conseguiu chegar nesse ponto aqui Tá? Que você vai liberar exatamente essa casinha aqui ó Tá vendo o símbolozinho do minério ali? Acampamento do Tsukomo A aquisição boa Que é uma aquisição Um acampamento de minério Então a partir do momento que você fizer isso Você já vai conseguir Fazer esse Caracuris E construí-lo Em vários mapas Ok? Você vai construir uma produção Então deixa eu mostrar como faz Se você já adquiriu ele Você vai apertar o L1 pra cima E aí vai ter várias opções ali Tá vendo? Três botõezinhos Alaranjados Se você apertar o D-pad pra baixo Ele vai mudando Entre todos os Caracuris que você tem disponível Então você vai vir nesse aqui ó Que é o de minério Ali eu já coloquei em um local Mas sei lá Vou colocar um outro aqui Pior que a gente ficou até apertado né? Colocar um aqui Deixa eu ver se... É... Por enquanto é isso né? O que o meu fosso de dragão suporta Até o momento nesse mapa São quatro Ok? Então a gente deixa aqui coletando E basicamente é isso E aí você vai fazer isso Em cada mapa tá? Então isso aqui É o primeiro mapa Deixa eu viajar aqui ó Isso aqui é o passagem de Harugasumi Deixa eu viajar aqui pra ilha Notsukodashi Vou mostrar lá pra vocês E lembrando que aqui tem o sistema de capítulos né? Então pra cada capítulo vai dropar minerais diferentes aqui na sua produção de minérios Então se você tá precisando de algum minério que você encontra mais no início do jogo Você vai entrar no mapa né? Num capítulo que é um capítulo anterior E posteriormente se você precisar você entra num capítulo mais recente tá? Então vamos lá Em um determinado momento vocês vão notar que vocês vão precisar de minério E minério pessoal Por incrível que pareça É raro né? Em vários outros jogos minério é algo normal Aqui não Aqui é raro Ok? Então Nessa produção de minério Tem uma chance de vir E a medida que você vai coletando de cada mapa Eu recomendo que você fique fazendo suas caçadas e volte pra visitar suas produções Tá bom? Então deixa eu coletar aqui ó Veio minério, tá vendo? Veio vários mas veio um minério Então Se você tiver vários Facilita de você pegar um minério Mesmo que ele seja raro né? As vezes vem um, vem dois Aí você tem que ficar fazendo missões e voltando aqui pra coletar Tá vendo? Desse tanto que a gente pegou Veio só um minério Minério é bem raro Mas a dica basicamente é essa meus amigos É fazer a produção Tá? E fazer ela em larga escala o máximo que o seu mapa suportar E em cada mapa você faz um desse Pelo menos Alguns desses né? E aí entre as missões você fica visitando aquele acampamento E coletando tudo tá? A cada caçada que você fizer Ou de tempos em tempos Se você deixar o jogo aberto aí também Você pode voltar Que com o tempo passando Ele também libera Beleza? Então esse foi o vídeo Eu espero que tenha ajudado Se te ajudou não esquece de deixar a sua avaliação Que é importante demais Um comentário também pra eu saber Se vocês estão acompanhando Quem são as pessoas que estão acompanhando os vídeos Se você é uma pessoa nova Que caiu de paraquedas aqui no canal também Se você já é um inscrito Que acompanha o conteúdo Caso você queira apoiar o meu trabalho Considere se tornar um membro apoiador Tem um botãozinho azul aí Pra se tornar membro E também Eu sempre deixo vários links aí na descrição Ok? Esses links de afiliados aí Se você está pretendendo comprar um videogame Ou um jogo Ou um acessório Qualquer coisa do tipo Tem várias recomendações E mesmo que não for comprar alguma das coisas Que estão recomendadas aí Se você acessar a loja pelo meu link E comprar qualquer outro produto Você me ajuda automaticamente Isso ajuda demais aqui no canal Então basicamente é isso meus amigos Esse foi o guia Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto